Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou com folhos Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Enche essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do sonho lindo que ficou com folhos Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade dividida Deve estar na tua vida Caminhar o teu caminho Arraga essa verdade Mas de louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Ah, que essa verdade Quase louca Libertar num beijo à boca